Estamos de volta com o programa da Comidade. Essa é a hora que você tá aí agarrada na cozinha aí, fazendo a comida. E, gente, presta atenção porque essa dica é pra você que tá aí do outro lado, que se preocupa em fazer uma comida gostosa, saborosa, bem legal pra sua família. Olha só, dica pra você que tá aí na sua cozinha, hein? Perinjela é um ingrediente bem versátil. A parte ruim é aquele amargor que ela tem. Mas a minhoto tem um segredinho pra te dar. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã. Acabou o amargor. Agora, vai lá na página da minhoto no Facebook e conta pra gente seus segredos com vinagre minhoto. Você conta um segredinho e a minhoto te responde com outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Viu aí? Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 47 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer pra você informação sobre um turista americano. Ele foi assaltado e saqueado no centro de Manaus. E a gente trouxe pra você informações sobre uma travesti envolvida no caso, que inclusive foi presa logo em seguida. Mas haviam pelo menos mais quatro outras pessoas também envolvidas nesse crime. E é o que a gente traz agora aqui na tela pra você que tem do outro lado com o Bruno. Foi o Bruno que foi fazer essa reportagem, não foi? Foi a Priscila Gama, traz aqui na tela. O crime aconteceu neste trecho da Avenida Getúlio Vargas. Este vídeo mostra a ação dos bandidos. A tentativa de latrocínio foi durante a madrugada desta quarta-feira. O turista norte-americano foi abordado em frente a este restaurante. Os criminosos o esfaquearam no tórax e fugiram do local. Curtis Tickson é antropólogo. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto e está fora de perigo. A embaixada dos Estados Unidos presta auxílio à vítima e não quis comentar sobre o caso. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Quatro já estão presas, entre elas um travesti. Nesta noite que aconteceu o fato do roubo, a travesti foi presa e após a nossa ação Monte Cristo foram localizadas umas três pessoas envolvidas, a qual foram presas, identificadas e levadas à delegacia. Os lojistas dizem que assaltos na área têm sido comuns e na maioria das vezes é durante a madrugada. Todo dia pela manhã acontece arrastão aqui na parada de ônibus. Todo dia eles estão com arma de fogo e todo dia estão assaltando aqui pelo centro. Não, a gente tem que ter cuidado, né? De madrugada é realmente perigoso. Infelizmente o centro da cidade, ele é um local que é chamado um local perigoso e é preciso ter cuidado. Não tentar não andar de madrugada e tentar evitar pontos escuros, pontos muito afastados, como em qualquer lugar. Não só no centro da cidade, como em qualquer zona da nossa capital. Agora, gente, olha só, a gente vai trazer para você a apresentação dos outros envolvidos. Nessa reportagem da Priscila Gama aí, a gente chegou a trazer, ela trouxe as informações de como isso se deu e ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade a prisão da travesti envolvida nesse esfaqueamento do turista americano. Mas tem também a prisão de outras duas pessoas, dois adultos e mais dois adolescentes apreendidos. E o Bruno Fonseca foi hoje cedo fazer essa apresentação que a delegacia especializada trouxe e mostrou para toda a imprensa para a gente poder trazer a satisfação para você que está aí do outro lado. Bruno Fonseca, na tela. Pois é, Márcia, as quatro pessoas envolvidas na tentativa de latrocínio contra o norte-americano Curtis Atkinson, de 29 anos, elas foram presas. Mas, minutos depois, a polícia conseguiu prender Vandrei Pinheiro da Silva, de 22 anos, o suposto aí, né, transexual. Minutos depois, ele já foi preso. E na noite do crime, a polícia conseguiu chegar nos outros três, a Alessandra Marques, de 21 anos, e os outros dois menores. Mas quem vai explicar melhor sobre este caso, que está com a gente aqui, é a delegada titular do primeiro DIP, Fernanda Antonucci. Doutora, uma tentativa de latrocínio aí que, infelizmente, atingiu, né, a facadas, o norte-americano, que se encontra ainda no 28 de agosto, né? Mas já está passando bem, isso que é o importante. Mas os quatro foram presos no mesmo dia do crime. No mesmo dia. Nós contamos com a ajuda dos policiais militares da 24ª SICOM, que de forma rápida e enérgica, conseguiram prender, ainda na madrugada do dia 16, o Vandrei, que foi encaminhado ao primeiro DIP e flagranteado por latrocínio tentado. Ainda em busca dos demais envolvidos, na noite do mesmo dia, os três envolvidos que se encontravam ali próximo à praça da polícia, no centro, eles foram localizados e detidos pela polícia militar. Da mesma forma, eles foram encaminhados ao primeiro DIP e lá eles prestaram esclarecimento sobre o fato. Como dos três, os outros três, dois eram menores, eles foram encaminhados à delegacia especializada de apuração em atos infracionais. Já a Alessandra, que foi a outra envolvida maior, como ela não estava mais em estado de flagrância, foi representada pela sua prisão preventiva, que foi decretada no dia de hoje. Tá certo. Então, os dois menores vão ser internados, né? Já pela promotoria aí foi decretado isso. A Vandrei vai responder por prisão domiciliar, né? E a Alessandra ainda está sendo ouvida no primeiro DIP, é isso? Isso. Nós estamos em diligência, foi dado o cumprimento hoje, pela parte da manhã, lá no primeiro DIP, e depois de finalizado o procedimento, será encaminhado ao CDP feminino. Então, muito obrigado pelas suas informações, doutora. Tá aí, Márcia, os quatro envolvidos foram aí, né, os dois menores apreendidos. A Vandrei, né, que é aí o travesti da história que está sendo muito repercutido aqui na cidade de Manaus, fica um recado para essa pessoa, né, para parar de cometer esse tipo de crime, porque já teve sorte, né, de responder em casa. Mas vamos ver aí, né, o que acontece no comportamento dessas pessoas aí que vêm cometendo crimes aqui na cidade de Manaus, principalmente no centro da capital, o que está se tornando muito perigoso. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Bruno, já é perigoso, já tem um tempinho, viu? Mas a gente está trazendo para você aí essas informações e principalmente essa prestação de contas da polícia que foi muito rápida, né? A gente traz aí essa situação muito rápida da polícia, como sempre, né, às vezes demora um pouquinho mais, porque às vezes não se tem nem suspeita, não tem nada do que pode ser, mas a gente está trazendo aí para você ficar acompanhando e principalmente a notícia, a principal notícia dessa história toda que a gente traz é que o turista está bem. Essa é a principal notícia. São 11 horas e 53 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. E aí, já ligou? 3307-3950, já ligou para a gente? Ligou já? Não ligou? Então liga! Ih, está te chamando ali, Ingrid, ó. Está te chamando, vai lá, Ingrid, vai. Vai lá, aí, ó. Está falando contigo. Enquanto a gente conversa com a Ingrid e com o Ivão ao mesmo tempo, eu converso também com você que tem do outro lado. 3307-3950 é o telefone para contato para você levar essa cesta ótimo aqui para a Casa Bronze, tá bom? Se você quiser uma cesta mais personalizada, com as necessidades da sua família, com os hábitos alimentares da sua família, fica à vontade que a cesta ótimo também personaliza a cesta pelo 991880321. Agora, a frase para você poder participar e levar essa cesta para casa é Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente com as cestas ótimo. A gente tem a cesta ouro, a cesta prata e a cesta bronze. Tem também, você que tem do outro lado para personalizar, e principalmente você pode fazer encomenda pelo telefone e também pelo Facebook. Você da capital e do interior que está sem trabalho, pode aproveitar essa oportunidade e também fazer renda com as cestas ótimo. Sabia disso? Pois é, então fica ligado, porque você também pode ter a sua independência financeira sendo revendedor das cestas ótimo. 991880321. Vende tanto na capital quanto no interior do estado. E você que tem do outro lado pode fazer essas compras aí e pode também revender, que é maravilhoso, tá? As cestas ótimas receitas para pagamento. Cartões de crédito e vales alimentação. E também aceita cartão de débito. Então pode pagar como quiser. Faz entrega de graça, não cobra para fazer a entrega da cesta e entrega no mesmo dia. Não dá para esperar. Quando a gente quer fazer alguma compra no supermercado, está prestando de alguma coisa em casa, não dá para esperar, né? E justamente por isso as cestas ótimo entregam no mesmo dia. Ok? Então a frase é economia com qualidade somente nas cestas ótimo. 3307-3950. Olha só, gente. Eu comecei o programa da comunidade hoje falando dessa situação do nosso país, né? E a gente viu que 2016 foi um ano muito difícil. 2017 começou difícil. Estava melhorando quando, infelizmente, a gente teve mais essa instabilidade política federal e acabou abalando economicamente o nosso país. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o Edgar Cardoso, que é economista. Vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre as informações que a Brasil Preve está fornecendo, né, Edgar? Antes de mais nada, um bom dia para você. Tudo bem? Tudo ótimo. Dentro das circunstâncias. Dentro das circunstâncias, né? Porque a gente conversar com um economista nessa situação que a gente está hoje e pensa num dia que a gente está complicado, né? Acho que todo mundo com um pouco de consciência está muito preocupado hoje, né, Edgar? Eu diria que a preocupação é até normal e bem-vinda, porque mostra que as pessoas estão ligadas ao que está acontecendo. Eu acho isso fundamental porque mostra um amadurecimento da população, um amadurecimento das pessoas de estarem concentradas no que possa alterar as suas vidas. E a gente vai conversar sobre a superintendência estadual do Banco do Brasil. Eles estão fazendo aqui esse... A gente vai conversar hoje aqui sobre essa situação toda e principalmente sobre essa... Como é que vai ser feita essa informação, né? É uma atuação da superintendência estadual do Banco do Brasil do Amazonas que está convidando aí para uma palestra de cenários e panorama político aí econômico, né? Já que é inevitável que a política também seja, influencie essa história toda aqui, influencie essa história toda que está acontecendo na cidade, no país, no Estado. Então, inevitavelmente a gente conversa sobre um pouquinho de política, sobre um pouquinho de economia e qual é a influência. Porque tudo na realidade está interligado, não é isso? Exato. O que a gente pode começar falando é sobre as pessoas que têm suas aplicações. Hoje é um dia de muita turbulência. A bolsa lá de São Paulo despencou. Tiveram que fechar a bolsa, né? Tiveram que fechar. Deu circuito breaker que estava uma queda além de 10% para deixar as coisas se acalmarem. E o dólar se desvalorizou muito real. E com isso, hoje não é dia de se fazer nada. Muita calma nessa hora. Esperar uma definição maior do que possa acontecer. Na turbulência, o melhor para os aplicadores é ficar onde estão. Se mudar de posição hoje, pode ser um passo errado que possa, digamos, prejudicar o rendimento das suas aplicações. Então, hoje é um dia de muita calma. Apesar de toda a turbulência que está acontecendo, permaneçam como estão. Procurem seus especialistas, seus orientadores na área financeira para trocar ideias. Hoje, basicamente, se troca ideias e não se troca de posição. Aguardem. Não é a primeira vez que a gente tem uma crise política. Não vai ser a última em termos de Brasil. Nossa, a segunda vez em dois anos, gente. É uma complicação danada isso aí. Você é jovem e não pegou as passadas. Não, a gente sabe quais são. Mas, outras vezes, em menos de dois anos a gente vê a segunda crise política. E, com isso, as pessoas ficam sobressaltadas. Muita calma. A parte econômica do governo está muito centrada. O Banco Central, hoje, logo de manhã, antes de abrir os mercados, soltou um comunicado dizendo que estava atenta e faria os ajustes que se fizessem necessários, tanto na área de câmbio, quanto na área de juros. Ele tem instrumentos. Na área de câmbio, temos muita reserva. Ele pode, realmente, aplicar uma maior liquidez no mercado de câmbio. E foi o que ele fez ao vender suaps futuros. E, no mercado de títulos, ele lançou uma venda de títulos ao mercado. Então, o Banco Central está tomando as suas medidas para, nesse momento, acalmar o mercado e esperar o desdobramento dos acontecimentos políticos. Não se tem uma ideia, hoje, muito clara de que tipo de desdobramento vai ser esse, mas uma coisa fica clara, que é, digamos assim, uma dificuldade de se aprovar as reformas, em especial a reforma da Previdência, num prazo mais curto. Temos que trabalhar com a ideia de que essa reforma será, digamos, um pouco mais demorada. Por que as reformas? Tanto o Brasil, e a gente pode citar Manaus como exemplo, a questão das finanças do país. O governo, durante algum tempo, gastou mais do que recebia. Isso se acontece com uma família, a família gasta mais do que ganham os seus trabalhadores. Ela chega, no final do mês, com déficit. E aí tem que recorrer a bancos. É, basicamente, o que o governo tem feito nos últimos dois anos. Tem déficit nas suas contas. O que ele recebe de impostos não dá para pagar as despesas. E ele se endivida. Só que esse endividamento foi crescendo, de tal forma que chegou, num determinado momento, os investidores internacionais começaram a olhar muita desconfiança no país. Achando, de uma maneira errada, que a gente não conseguiria pagar os empréstimos que o governo vem fazendo. Honrar os compromissos, né? Isso. Só que tem um detalhe. Não se aperceberam que esses compromissos do governo são todos em moeda nacional. É tudo em real. Não tem nada feito em moeda estrangeira, em moeda forte, em dólar. Então, soluções naturais existem para a cobertura desses empréstimos, desses títulos do mercado. E não há mínima chance de um, digamos assim, de um default de não pagamento desses títulos. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o economista Edgar Cardoso, que vai fazer uma palestra hoje no auditório da FIA Ando Centro para justamente conversar com todos que tiverem interesse sobre o cenário e panorama macroeconômico com essa situação toda em que o país está vivendo. Uma das grandes alegações também da reforma previdenciária é a própria situação do país como um todo, a situação populacional a que eu estou me referindo, né? Que a gente está envelhecendo, a expectativa de vida melhorou e muito. Então, essa também é uma das características por causa da reforma previdenciária. Eu costumo dizer, me permite, que a culpa desse movimento todo é das mulheres, né? Por quê? As mulheres proclamaram sua independência, foram ao mercado de trabalho com todo o sucesso. São dirigentes de empresa, são apresentadoras de televisão, são, digamos, até governadoras, são até presidentes da república. Eu costumava dizer que mulher pode tudo, só não pode ser papa. Mas um rapaz me alertou outro dia que, não, eu digo, na idade média nós tivemos uma papisa. Tivemos. Então, as mulheres podem tudo. Mas, à medida que ela vai ao mercado de trabalho, imagine, a jovem trabalha oito horas por dia. À noite, vai fazer um curso, ou volta para casa, vai olhar os filhos. Se tiver empregada, no fim do dia vai ver o que a empregada quebrou nesse dia, vai fazer o jantar, vai preparar o almoço do dia seguinte, e até aguentar o marido. Essa é a parte mais difícil, é a parte mais complicada, mas, realmente, não sobra mais tempo para você ter grandes famílias. O Amazonas se caracterizou, durante muito tempo, famílias grandes. Famílias com quatro filhos, oito filhos, coisa do tipo. principalmente na parte do interior do Estado. Hoje, essa tendência está diminuindo, e é razoável que seja assim. Porque a mulher passa a ter um outro objetivo na vida, e tem que haver um ajuste doméstico sobre o número de filhos que isso vai ter. As projeções do IBGE, que é quem cuida, basicamente, da demografia no Brasil, projetam, até 2050, uma média de filhos por casal de um e meio. Um e meio, não é que o Salomão voltou e dividiu a casa. Para dividir, né? Vamos dizer o seguinte, dois casais têm três filhos. Então, na média, um e meio. Se um casal tem um e meio, ou seja, não tem dois filhos, ele não repõe a geração anterior. Para repor a geração anterior, você precisaria de ter, em média, dois filhos. Como a tendência é redução, você vai ter um filho e meio, é razoável você esperar que a população infantil decresça. E as projeções do IBGE indicam o seguinte, que não só as crianças estão diminuindo, mas os idosos estão aumentando. Melhores condições de saúde, você já vê nas ruas, nas praças, aqueles instrumentos estranhos de velhinho virando para cá, virando para lá, fazendo caminhada. Ou seja, a conscientização de que você precisa chegar a uma idade avançada com saúde. Com qualidade, com saúde. Com saúde. Com saúde, cabeça boa, e de preferência, dinheiro no bolso. Então, o que a gente tem colocado sempre, e vamos insistir hoje, é a necessidade de um tipo de poupança para as pessoas. As pessoas têm que se acostumar a poupar uma parte do que se ganha. inverter um pouco a situação. Hoje, o que se faz é, se gasta primeiro o que sobra. No final do mês, você poupa. Tem que se inverter a posição. Primeiro se poupe, depois realmente você gasta. Então, a formação de poupança, e seja ela de que forma for, pode ser uma cadeneta de poupança, pode ser imóveis, pode ser terra. Aquele imóvel que aluga, aquilo tudo pode, né? Pode ser tudo, mas tem que ter uma garantia, digamos, de reserva de valor para o futuro. Porque a gente está observando os problemas que o governo está tendo com déficit fiscal, em especial o déficit fiscal da Previdência. O que acontece com esse déficit fiscal? As receitas da Previdência não conseguem pagar os aposentados. O pessoal diz, não, é história, vamos cobrar quem está devendo. Tá, as maiores empresas que devem são VASP, VARIG e Transbrasil. Falidas. Não tem jeito. Não tem jeito de cobrar. Estão falidas. Não tem nem patrimônio para... São insolventes, né? Que se diz. Exatamente. São aquelas pessoas que não tem nem como você executar para pegar bem, vai vender, vai fazer um leilão, não tem nada disso. Nem motor de avião tem mais. Nem carcaça tem. Nem motor, nem nada. Então, é complicado. E você tem esse aspecto, quer dizer, as pessoas vão viver mais. É uma perspectiva inexorável. Melhora da qualidade de vida, melhora das condições de saúde e as pessoas vão realmente melhorando. À medida que diminui o número de crianças, aumenta o número de idosos, o problema do INSS aumenta. Está instalado e aumenta, né? São 12 horas. São 12 horas e 7 minutos. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o economista Edgar Cardoso, que vai estar lá no auditório da FIAN, no centro da cidade, às 4h30 da tarde de hoje. Você está acompanhando aí, ó. Aliás, aqui está às 19 horas, né? Às 7 horas da noite, perdão. E o auditório da FIAN fica na Avenida Joaquim Nabuco, 1919, centro. Ele que está nessa árdua missão, deve ter chegado a Manaus com um planejamento de palestra e já mudou a palestra nesse dia de hoje. Tá, tive que fazer ajustamento. Está todo mundo fazendo isso hoje, viu? Ó, o telefone para contato para você poder obter mais informações é o 98401-1788. Muito obrigada, Edgar, por ter vindo hoje. Márcia, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores. É realmente um prazer estar de volta à Manaus. Ah, seja bem-vindo sempre, porque nós somos anfitriões, bons anfitriões, viu? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 18 minutos. A gente também tem que falar sobre a política, porque os bastidores da política estão bem movimentados, viu? Ontem, o presidente interino da Assembleia Legislativa do Amazonas, que assumiu no lugar do governador interino, Davi Almeida, o presidente Abdala Frasch, entrou com uma ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para suspender as eleições diretas, determinadas no acórdão do TSE, quando destituiu, infelizmente, o governador José Melo. E ele está entrando com essa ação para poder deixar a escolha do governador do Estado para os 24 deputados estaduais, e assim está solicitando uma eleição indireta. Segundo o parlamentar, ele quer apenas que se cumpra a Constituição Federal. Todos os parlamentares querem isso, né? E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente falando ainda sobre a situação política, o ex-vice-governador Henrique Oliveira ingressou com uma ação para poder assumir o cargo de governador e pedir a suspensão das eleições suplementares. De acordo com o Henrique, as funções são diferentes, e ele não tinha participação e conhecimento no processo que caçou o mandato do governador José Melo. E quem vai julgar essa ação aí do ex-vice-governador Henrique Oliveira é o ministro José Barroso. 12h10, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá para a dica? Dica comigo mesmo, você que está aí do outro lado. Fica ligado, porque a gente sempre tem uma história aqui para conversar, sempre tem uma coisa boa para trazer para você. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, passar o dia todo em pé, no trabalho, correndo um lado para o outro, ficar com dor na perna no final do dia? Calma que eu tenho uma solução para você. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Gente, varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E para você ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimido de um tratamento das varizes ao varicel creme. Varicel está vendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí, né? Ficou ligado. São 12 horas e 11 minutos. O nome do ministro não é José Barroso, é Luiz Barroso, né? A pessoa estava falando do José Melo e tudo, do governador, do ex-governador, e acabou trocando tudo. 12 e 11. Você que tem do outro lado, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai trazer como é que foi a experiência da Tainá aqui na redação. Você lembra que a gente lançou um concurso cultural e aí a gente escolheu as três pessoas que iriam ficar aqui na redação, experimentando como era o jornalismo. Foi a promoção que veio no dia do jornalismo, está acompanhando uma reunião de pauta. Foi a Tainá, o Pedro e a Anne. O Pedro e a Anne ficaram uma semana só porque eles tiraram o segundo e terceiro lugar e a Tainá levou o primeiro lugar e ela ficou aqui um mês inteiro, foi para as ruas, fez matéria, fez reportagem e tudo e a gente vai conversar com ela e saber direitinho como é que foi esse período, essa experiência dela que ela já está ali preparada para entrar aqui, viu? 12 e 12, a gente vai e volta já já. Tchau.